E aí galera que acompanha o trabalho, o Emerson Braza Novamente na área com mais um cavaquinho Esse aqui é Zero Bala, hein? Bonitão Esse cavaquinho aqui, esse aqui é da marca da Rosine Beleza? Esse aqui eu vou deixar ele elétrico, ele tá acúcho aqui Mas vou deixar ele elétrico aí, você pode comprar pela minha loja virtual EmersonBrasaMusic.com.br Caixa dele, caixa larga de 8 aqui Beleza? Tem até as etiquetas aqui Cavaquinho novinho, novinho, Zero Bala Acabei de dar afinado pra tá testando aí, ó Som legal aí, ó Coras bem macias Aí, ó Valeu, valeu, hein? Compre esse cavaquinho Na loja virtual EmersonBrasaMusic.com.br Cavaquinho aprovado aí, beleza? Meu WhatsApp Estamos na era digital aí Meu WhatsApp é 94011 São Paulo, né? 9472 82488 Me adiciona lá na minha página do Facebook Minha página tá lotada Mas eu tenho a página de instrumentos musicais Que tem um logotipo Da minha camiseta aí Só você entrar lá pra você tá sabendo das promoções, hein? Tem cavaco grátis lá Tô sorteando dois cavaquinhos grátis, hein? Entra lá pra você tá participando, beleza, galera? Então é isso aí Valeu, valeu, hein? Valeu, um abraço!